Vamos falar da Câmara Municipal de Curitiba porque já faz quase uma semana que a vereadora Noemi Arrocha não aparece nas sessões e na Câmara Municipal da capital. Ela está sendo investigada, viu, pela prática de crime de rachadinha. Na sessão desta segunda-feira, 34 vereadores estavam presentes. Mais uma vez, Noemi Arrocha não compareceu. Na última terça-feira, o gabinete dela foi alvo de uma operação do GAECO. Segundo a denúncia anônima, a vereadora obrigava os servidores a dividirem parte dos salários com pessoas que prestavam serviços para o programa de rádio da vereadora. De acordo com a denúncia, os servidores também seriam obrigados a pagar contas pessoais da parlamentar. Por nota, Noemi Arrocha disse que se trata de uma denúncia sem qualquer fundamento. Ela se colocou à disposição das autoridades para esclarecer os fatos. Que a vereadora podia também se colocar à disposição do eleitor dela e dar a cara a tapa, né? Se não tem nada a dever, que coloque a sua versão. Nosso espaço aqui do RIC Notícias Noite está aberto. RIC Notícias Noite Apoio Apoio Apoio